Oswaldina Montello, de 65 anos, é hipertensa e estava desde o dia 27 esperando para receber a segunda dose da Coronavac. Assim que soube da chegada da vacina, ela e a filha foram ao posto de vacinação e não se importaram em esperar quase duas horas para que a imunização fosse completada. Eu estou me sentindo bem protegida porque a vacina é a única prevenção que a gente tem contra as doenças, né? Então, se a gente está vacinado, a gente está protegido. Foi difícil, preocupante porque eu fiquei com medo dentro desses dias que eu já tinha vacinado uma dose e não estava vacinando a outra. E aí eu fiquei com muito medo, mas graças a Deus agora a vacina chegou e eu estou protegida, graças a Deus. Olha, foi apreensivo, assim, a gente ficava naquela, né? Será se uma dose é o suficiente? Será se vai chegar a conta dela tomar? Porque a gente já tinha tentado e estava sempre faltando, tinha muita gente. Então a gente fica com medo. É como se você não tivesse tomado ainda. Aí a partir do momento agora que ela tomou, a gente já se sente mais aliviado, graças a Deus. Com a chegada de 740 doses da Coronavac, que vem enfrentando o atraso na aplicação por falta de doses distribuída pelo Ministério da Saúde, as 690 pessoas em balsas que precisavam tomar a vacina irão completar o painel de imunização. Estamos fazendo essa vacinação aqui na Praça da Matriz, observando os critérios de que aquelas pessoas que tomaram a vacina que estão com a data mais atrasada, né? Diante do quantitativo que a gente recebeu, vai dar para suprir a nossa necessidade. Então a gente está aqui para tranquilizar toda a população, a vacina vai dar para todo mundo. Quem recebeu a primeira dose tem a garantia da segunda dose. O lote de vacinas contra a Covid-19, que chegou a balsas, permitiu que a vacinação para a D2 fosse reaberta no posto de vacinação da Praça da Matriz e no Clube Recreativo de Balsas, o CRB. A segunda dose, ou D2, da Coronavac deve ser aplicada entre 21 e 28 dias após a primeira. Quem não completa o esquema vacinal está mais sujeito à infecção, em comparação com pessoas que recebem as duas doses. Por isso é tão importante tomar a segunda dose do imunizante. A gente recebeu uma quantitativa suficiente, teve início hoje a nossa ação da segunda dose. Amanhã a gente vai dar continuidade, tanto aqui na Matriz como no CRB. Com a possível paralisação da fabricação da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan, por falta de insumos, a distribuição da vacina pode ser novamente interrompida. A Secretaria de Saúde de Balsas já se prepara para isso e está usando outros imunizantes. Já deu início com outro imunizante, que é a vacina AstraZeneca, da Fiocruz, onde a gente vai receber mais lotes e a gente vai dar continuidade nessa vacinação. A princípio, Butantan, apenas para a segunda dose. Obrigado.